Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fátima Paulista. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer bolo no potinho, ó, que maravilha, com massa pronta, comprada no supermercado. Aqui no pacotinho vem a farinha de trigo, já vem o chocolate em pó, já vem o fermento. Aqui nessa embalagem tá pedindo pra gente acrescentar apenas o leite, o ovo e a margarina. Você pode usar qualquer marca que você encontrar aí perto da sua casa, ok? Então vamos ao passo a passo. Então aqui, gente, eu vou usar na tigela da batedeira, mas você pode bater na mão se quiser também. Vou tá utilizando este batedor aqui. Essa massa pronta, no caso eu comprei dois pacotinhos. Aí você compra a marca que tiver aí na sua cidade e faz de acordo com o que pede a embalagem atrás, tá? Eu costumo fazer bolo no pote a partir da farinha de trigo, do chocolate em pó, tudo. Mas tem esse jeito também que é bem prático e é legal porque assim no mercado tem diversas marcas e também tem diversos sabores. Hoje eu vou tá fazendo de chocolate. Aqui na embalagem, vou fazer dois pacotinhos, como eu falei, ó. Tá pedindo pra essa embalagem 150ml de leite, 3 ovos inteiros e 2 colheres de sopa de margarina. Então eu vou colocar todos os ingredientes aqui, vou bater em velocidade média até ficar uma massa bem lisinha. Vou colocar numa forma untada e enfarinhada e vou levar pra assar. Geralmente eu levo pra assar por 40, 45 minutos. Quando a sua cozinha tiver com aquele aroma gostoso de bolo pela casa, o seu bolo está quase no ponto. Então, qual o segredo? É usar a massa pronta do supermercado que facilita bastante pra quem quer fazer aí bolo no pote, ok? Então vamos lá. Vou colocar as embalagens primeiro aqui dentro. Então vamos lá. Gente, ó, ficou uma massa bem lisinha. Agora eu vou colocar numa forma retangular. Vou levar pra assar. Você olha assim atrás da embalagem, dependendo do fabricante, eles colocam quanto tempo você tem que levar esse bolo pra estar assando. Aqui na embalagem pede pra você pré-aquecer o seu forno a 180 graus por 10 minutos. Então tá lá pré-aquecer o forno por 10 minutos. Enquanto isso você bate. Eu bati por 4 minutinhos aqui na batedeira. Enquanto isso, enquanto o seu forno pré-aquece, você bate a sua massinha, unta em farinha uma forminha. Depois que deu 10 minutos lá no seu forninho, você leva pra assar a 180 graus. Aproximadamente, como eu falei no começo, de 40 a 45 minutos. Assim que assar, a gente dá continuidade no nosso bolo no potinho. Olha como que a fatia do bolo fica bonita, ó. Hum, muito bom. Aí você vai pegar, medir mais ou menos o quadradinho que caiba dentro do seu potinho, tá? Você pode estar utilizando um cortador. Eu mais ou menos medi pra ver a largura aqui. Aí eu vou pegar a fatia assim, ó. E dá pra cortar em três. Lembrando que se você quiser pode estar esfarelando também. Ó, tá? Feito isso, agora eu vou fazer o brigadeiro que nós vamos colocar por cima desse bolo de chocolate. Pra fazer o nosso brigadeiro, um brigadeiro mais molinho, eu vou precisar de uma caixinha ou uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, ou você pode usar o creme de leite caseiro que eu já ensinei aqui no canal. Clica aqui em cima no card, na letra E ou aqui embaixo na descrição que eu vou deixar o vídeo de como fazer creme de leite caseiro. No caso a gente vai utilizar 200 gramas. E vamos utilizar, pode ser achocolatado, quatro colheres de sopa bem cheia. Se você quiser usar o chocolate que é 32 ou 50% de cacau, você utiliza apenas duas colheres de sopa de chocolate em pó. Então eu vou colocar tudo na panelinha e já volto. Misturei todos os ingredientes, vamos levar em fogo médio. Ligou o fogão, vai marcar apenas cinco minutos, porque eu quero o meu brigadeiro mais molinho pra colocar em cima do meu bolo. Deu cinco minutos, vai esperar uns 40 minutos esse brigadeiro esfriar, a não ser que você use potinho, que é pra micro-ondas, aí ele aguenta a quentura. Se você colocar o brigadeiro ou o bolo quente nesses potinhos mais simplesinhos aqui, enverga tudo. Então deixa eu dar uma esfriada, uma amornada no brigadeiro. Aí a gente vai colocar o bolo. Vou colocar esse brigadeiro mais molinho por cima, ele já vai ajudar a umedecer o meu bolo que tá aqui. E por cima nós vamos decorar com granulado. Super simples, você pode usar qualquer cobertura que eu já ensinei aqui no canal. Pode tá utilizando potinhos maiores pra colocar recheio. Qualquer recheio aqui do canal dá certo com massa de bolo pronta também, tá? E utilizar qualquer cobertura. Ó, gente, acabei de fazer. Ele vai engrossar um pouquinho mais do que isso, porque ainda tá quente. Então daqui uma meia hora eu volto e a gente começa a montar os potinhos. E é como eu falei, uma camadinha de bolo. Aí vai colocar bastante brigadeiro desse brigadeiro mais cremosinho. Aí ele vai molhar todo o bolinho. E por cima você vai decorar a gosto com granulado. E aí E aí E aí Música Aí hoje em dia você vê assim Etiqueta escrito bolo no pote Aqui você pode estar colocando sabor Etiquetando aqui Ou se você não encontrar Pode estar colocando essa com sabor Brigadeiro Eu vou colocar uma dessa Para vocês verem como que vai ficar Brigadeiro Bolo no pote de brigadeiro Ou então a etiqueta Eu não vou escrever agora não Mas depois eu escrevo Fica mais fácil você escrever antes De colar, tá? Mas eu quero mostrar para vocês como que fica Bolo no pote Olha que bonitinho que fica Aqui você pode estar colocando O sabor em cima E embaixo o seu telefone Música 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 Música